Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Li Crochês e Artesanatos. Vim trazer mais uma aula aqui pro canal, ó. Vim trazer esse lindo tapete, gente. Eu já tinha feito a base dele aí, tenho o vídeo aula aí no canal, tá? Então, gente, quem não é inscrito no canal aí, se inscreve, ativa o sininho, tá? Deixe o seu like e compartilhe pra poder tá ajudando o canal aí, tá bom? Então, eu vim trazer esse tapete, olha que lindo que fica, olha o bico dele, gente. É bem fácil pra tá fazendo, econômico, tá? Gasta bem pouca linha. É, ele ficou medindo 65 de comprimento por 45 de largura, tá? Olha o bico dele, que lindo, gente. Vou chegar de perto pra vocês verem, olha. Olha como que ele fica lindo. tá? Então, gente, qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários, tá bom? Que eu vou tá respondendo, tá? Vou deixar a lista de materiais aí pra vocês certinho. Então, vamos começar mais uma aula, com a graça de Deus. Então, gente, os materiais que eu vou tá usando pra fazer o nosso tapete são esses. Vou tá usando uma base aqui, que eu já tenho a videoaula aí no canal, vou deixar na descrição do vídeo aqui pra vocês, tá? Dessa base. E vou tá usando essas cores de linha. Essa daqui, ó, é um azul royal fio 6. Esse daqui é o barroco fio 6, na cor hortaliça, tá? Verde hortaliça. E esse daqui é o da Aero Roma, é branco, fio 6 também, tá? Vou tá usando a tesoura e agulha 3,5, tá bom? Então, vamos começar a nossa videoaula. Então, gente, vamos começar a videoaula, né, com a nossa base aqui. E aqui eu tinha deixado já um pedacinho de linha, agora eu amarrei a outra aqui, tá? Com o nozinho e depois é só nós arrematar essas linhas aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma correntinha só de espaço, vem aqui nessa terceira correntinha que nós subimos de um ponto alto e fecha com um ponto baixíssimo aqui, tá? Assim. Agora, eu vou subir três correntes, aqui vai ficar bem apertado por causa do nozinho, ó. Uma, duas, três correntes que é a altura de um ponto alto, tá? Então, nesse primeiro ponto alto, eu subi três correntes que vai ficar meu ponto alto aqui, meu primeiro ponto alto, tá? No segundo ponto alto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto, tá? Faço um ponto alto no segundo e no terceiro eu vou fazer um e dois pontos altos que vai ser meu aumento. Que aqui é a parte oval que nós estamos começando a parte oval. Então, gente, ficamos com um total de quatro pontos altos aqui, tá? Faço uma correntinha, duas. Aqui na parte oval nós vamos tá fazendo duas correntinhas de espaço, tá? E na parte reta, uma só. Na base, eu tinha feito duas aqui, ó. Mas não tem problema, nós vamos tá fazendo uma só, porque eu achei que vai tá ficando embabadado se fazer duas correntinhas, tá? Então, eu acho melhor uma correntinha. Agora, se de vocês for muito apertado o ponto, se vocês quiserem fazer, pode tá fazendo. Mas eu acho melhor uma só. Na parte reta e na parte oval duas, tá? Fiz duas correntinhas, venho no primeiro ponto alto aqui do nosso segundo bloquinho, faço um ponto alto. Então, no segundo ponto alto, eu faço outro ponto alto. E no terceiro, mais um e dois pontos altos. Ficando com um total de quatro pontos altos. Faço duas correntinhas de espaço, venho no próximo bloquinho aqui, no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, eu faço um e dois. Ficando com um aumento aqui, tá? Um total de quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas de espaço. Venho no meu primeiro ponto alto aqui, no próximo bloquinho, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. E no terceiro, um e dois pontos altos, tá? Ficando com um total de quatro. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de espaço. Venho no meu primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um e dois pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas de espaço, tá? Então, aqui eu trabalhei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui não é duas, aqui é uma. Então, aqui nós já fizemos os nossos cinco bloquinhos da nossa parte oval, tá? Então, nós ficamos com, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, tá? De quatro pontos altos nessa carreira, separados por duas correntinhas. Então, aqui, ó, nós já terminamos a parte oval, tá? Vou fazer uma correntinha só aqui de espaço, não é duas, tá bom? A hora que nós for pra parte oval, é, pra parte reta, desculpa, gente. Terminando a parte oval, nós vamos pra parte reta, faz uma correntinha de espaço, tá? Venho no primeiro ponto alto aqui, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto, sem aumento. Então, na parte reta, não vai ter aumento. Aqui, ó, uma correntinha de espaço, no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Assim. Faço uma correntinha de espaço, venho no próximo bloquinho aqui, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro. Então, nós vamos trabalhar a parte reta desse jeito, tá, gente? Desse jeitinho, ó. Aqui, nós terminamos a parte oval, tá? Ficamos com cinco bloquinhos. E a partir daqui, nós já começamos a parte reta. Então, aqui nessa parte reta, nós vamos ficar com um total de onze bloquinhos. De três pontos altos, separados por uma correntinha, tá? Nessa parte reta. Então, nós vamos fazer os onze bloquinhos. Um ponto alto em cima de cada ponto aqui, separado por uma correntinha. Até chegar aqui no final. Façam, então, os onze bloquinhos. Eu vou fazer os meus e já volto pra nós tá fazendo a outra parte oval. Então, eu já trabalhei os meus onze bloquinhos aqui da parte reta, tá, ó? Ficamos com onze, ó. Então, aqui é a parte oval, ó. Então, vamos contar daqui pra cá, ó. Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos, tá? Agora, vamos começar a parte oval. Na, pra ir pra parte oval, vou fazer uma correntinha só aqui, tá? Aí, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, eu vou fazer dois pontos altos, que vai ser o aumento. Então, sempre aqui na nossa parte oval, nós vamos tá fazendo um aumento, tá, gente? E as duas correntinhas, ó, uma, duas de espaço na parte oval só, tá? No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, eu faço dois pontos altos, no mesmo ponto de base, tá? Duas correntinhas de espaço. No primeiro ponto alto, um ponto alto, ó. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Um, não, dois, gente, desculpa, que é o aumento, tá? Ficando com quatro pontos altos em cada bloquinho aqui da nossa parte oval. Então, eu vou fazer os meus aqui e já volto. Então, gente, trabalhei meu último bloquinho aqui da parte oval, tá? Então, vamos contar com quantos nós ficamos aqui da nossa parte oval. Ó, fiquei com um, dois, três, quatro e cinco, tá? Agora, nós vamos trabalhar a parte reta, a mesma coisa que nós trabalhamos aqui. E nós vamos ficar com um total de onze bloquinhos aqui também, tá? Então, façam aí de vocês, ó. Aí, aqui no final também vai ser assim, ó. Uma correntinha, tá? Não é duas. Pra vir pra parte reta e um ponto alto em cima de cada ponto aqui. Separado por uma correntinha, tá? Então, vamos fazer assim até chegar lá no final, depois eu volto com vocês, tá bom? Então, tô chegando aqui no final da carreira, vou fechar a carreira aqui com vocês, tá? Fiz meu último bloquinho, faço uma correntinha só de espaço. Vou vir aqui, ó, nessas três correntinhas que nós subimos pra fazer um ponto alto. Venho nessa primeira correntinha de cima, fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, essa parte reta nós ficamos também com um total de onze bloquinhos, tá bom? Ó, aqui nós terminamos a parte oval e começamos a parte reta. Fiquei com um total de, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos, tá? Agora, eu vou subir, ó, três correntinhas que é a altura do meu ponto alto. Vou vir no próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto, ficando com três. E no meu quarto ponto, eu vou trabalhar um e dois pontos altos, que vai ser meu aumento aqui da parte oval. Então, no primeiro bloquinho, nós ficamos com cinco pontos altos, tá? No ponto, na carreira de baixo, ficamos com quatro e na carreira de cima agora, nessa carreira cinco. Trabalho uma, duas correntinhas, venho no meu primeiro ponto alto do segundo bloquinho, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, vou fazer um, dois pontos altos, que é meu aumento aqui da parte oval, tá? Duas correntinhas, vou vir no meu próximo bloquinho aqui no meu primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, faço um ponto alto também sozinho. E no quarto, eu vou trabalhar um, dois pontos altos, tá? Então, vamos trabalhar assim, tá? Esses bloquinhos, vai ficar com um total de cinco pontos altos, tá? Nessa carreira. Vou trabalhar mais dois bloquinhos aqui e volto aqui com vocês. Então, gente, já trabalhei, então, ó, os meus cinco bloquinhos aqui, né? Tinha trabalhado três, trabalhei mais dois, tá? Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de cinco pontos altos separados por duas correntinhas aqui, tá? Agora, vamos fazer uma correntinha só de espaço, vou começar a trabalhar a minha parte reta. Novamente, ó, um ponto alto em cima de cada ponto aqui, ficando com um total de três, ó. Três pontos altos, uma correntinha só de espaço, tá? No primeiro, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro, um ponto alto. Então, vamos trabalhar assim por toda a nossa parte reta, tá? Até chegar aqui na parte oval e eu volto com vocês. Então, gente, já trabalhei toda a carreira, ó. E cheguei na parte oval, na outra parte oval. E aqui, eu vou fazer uma correntinha. Aqui nessa carreira, então, nós ficamos com um total de onze bloquinhos de três pontos altos, tá? Então, fiz uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto, que aqui é o primeiro bloquinho da nossa parte oval, tá? No segundo, eu faço mais um ponto alto, no terceiro, eu faço mais um ponto alto. E no meu quarto ponto alto, eu faço um e dois pontos altos, no mesmo ponto de base, tá? Vou fazer duas correntinhas agora, que nem aqui, ó, pra nós ir pra parte oval, eu faço uma, tá? Então, agora aqui, entre um bloquinho e outro da parte oval, né, faz duas correntinhas, tá? Dou a laçada, venho no próximo ponto, que é no próximo bloquinho, né? Então, no primeiro ponto, eu fiz um ponto alto. No segundo, faço mais um ponto alto. No terceiro, eu faço um ponto alto. E no quarto, eu faço um e dois pontos altos, tá? Uma, duas correntinhas. No mesmo ponto, no próximo bloquinho, gente, eu faço um ponto alto, né, no primeiro. No segundo, eu faço outro ponto alto. No terceiro, eu faço outro ponto alto. E no quarto, eu faço o meu aumento, que é um, dois pontos altos. Então, aqui é o terceiro bloquinho, né, que a gente tá fazendo da parte oval. Duas correntinhas de separação. E vou vir no próximo bloquinho. Deixa eu virar aqui a minha peça. Fiz o meu primeiro ponto alto, no segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, faço mais um e dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. E vou fazer meu último bloquinho aqui da parte oval. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, vou fazer um e dois pontos altos. Então, já trabalhei os meus cinco bloquinhos da parte oval aqui, tá? Vou fazer uma correntinha só agora de espaço pra nós começar a nossa parte reta. Vem aqui, ó, e vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui, ó. Em cima de cada ponto de base, um ponto alto. Ficando com um total de três pontos altos. Uma correntinha. Então, vamos trabalhar assim, gente. Por toda a nossa parte reta aqui. A mesma coisa que nós fizemos do outro lado, tá? Vai ser ponto alto em cima de cada ponto alto aqui, tá? Então, vai ser três pontos altos em cima dos três pontos altos, separados por uma correntinha, tá? Trabalhamos toda a volta. Aí, gente, agora... Nós vamos tá trabalhando as próximas carreiras. Eu vou tá explicando pra vocês, tá? Então, as próximas carreiras vai ser a mesma coisa aqui da parte reta, não vai tá mudando nada, tá? Vai ser os três pontos altos em cima de cada ponto alto aqui, separados por uma correntinha. Só que nós vamos tá mudando aqui, que nós vamos tá fazendo o quê? Na parte oval, nós vamos tá trabalhando sempre no último ponto alto aqui da nossa parte oval, vai fazer um aumento, tá? Então, no nosso último ponto alto, eu vou tá fazendo dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, essa carreira, nós ficamos com um total de cinco pontos altos, né? Então, na próxima, nós vamos ficar com seis pontos altos. Na próxima, com sete. E na próxima, com oito, que eu vou fazer mais três carreiras, tá? Então, nessa daqui, a gente tá com cinco, na outra seis, na outra sete, na outra oito, tá? Então, vamos trabalhar desse jeitinho que eu expliquei pra vocês. É tudo a mesma coisa, só vai ter repetição, tá? O que vai mudar só é nós fazer o último, no último bloquinho aqui, que nós temos um, dois, três, quatro, cinco... No último ponto alto, nós faz um aumento, bom? Então, eu vou trabalhar aqui mais três carreiras, aí eu volto aqui com vocês. Então, gente, já trabalhei todas as carreiras. Então, olha como que ficou. Então, nós ficamos com um total de, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. E aqui, ó, na parte reta, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos. E na parte oval, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Aqui, na última carreira, nós ficamos aqui na parte oval, ó, da última carreira, nós ficamos com, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, tá? Em cada bloquinhos aqui, tá? Então, agora, nós vamos tá trabalhando a próxima carreira. E a próxima carreira, eu vou tá trabalhando assim, ó. É bem fácil essa carreira, tá, gente? Bem facinho, ó. Eu vou subir um, dois, três correntinhas. Vou vir aqui no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer um ponto alto. E essa carreira vai ser só de pontos altos, tá? Venho no próximo ponto alto, vou trabalhar um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, nesse espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, essa carreira reta aqui, gente, nós vamos só trabalhar só pontos altos, tá? Nos espacinhos de uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto, tá? Então, vamos trabalhar assim por toda a parte reta. Hora que chegar aqui na minha parte oval, eu volto com vocês. Então, cheguei na minha parte oval, trabalhei toda a minha parte reta, ó. Um ponto alto sob cada ponto de base, no espacinho de uma correntinha, um ponto alto, tá? Agora, vamos fazer aqui a nossa parte oval. Vou vir no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, eu faço um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. Sexto, um ponto alto. No sétimo, um ponto alto. E aqui no meu último ponto alto aqui desse bloquinho, que é o oitavo ponto alto... Eu vou fazer um e dois aumentos aqui, tá? Quer dizer, um aumento aqui, tá? Dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Aqui, no espacinho dessa correntinha, ó, eu vou trabalhar um... Dois pontos altos, tá? E vou, novamente, fazer o meu outro bloquinho da parte oval aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto de base, tá? E a hora que eu chegar lá no meu último do nosso bloquinho aqui, eu vou fazer um aumento, ó. Trabalho um ponto alto pra cada ponto de base aqui. Aí, eu vou chegar lá no meu último, só que eu vou fazer meu aumento, tá? Ó, então, vamos trabalhar. Cheguei no meu último ponto, vou fazer um... E dois, ó. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, aqui no espaço de duas correntinhas, eu vou trabalhar um... Dois pontos altos. Então, na nossa parte oval, vai ficar desse jeito, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto de base, chego no meu último ponto, eu faço um aumento. No espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Vamos trabalhar assim por toda a parte oval. Chegando na parte reta, eu vou trabalhar a mesma coisa que nós fizemos aqui nessa carreira, tá? Um ponto alto pra cada ponto de base, no espaço de uma correntinha, um ponto alto só, tá? Aqui na parte oval, também vai ser a mesma coisa dessa daqui que nós fizemos aqui, tá? Vai ser um ponto alto pra cada ponto de base. No meu último, eu faço um aumento. E no espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos, tá? Então, vamos trabalhar assim. Hora que chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, gente, vou tá fechando a carreira aqui com vocês, ó. Já trabalhei por toda a volta. Como eu expliquei aí pra vocês, ó, olha como que ficou. Aqui eu fiz meu último ponto alto. Então, eu vou vir nessa terceira correntinha onde nós subimos pra fazer um ponto alto, ó. Venho nessa terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. E já vou cortar o meu fio aqui, tá? Assim, ó. Então, agora, eu vou tá vindo com a próxima cor, que é o verde hortaliça, tá? E aqui, ó, vou tá amarrando ele bem aqui, ó, nesse pezinho aqui desse ponto alto aqui, que tá aqui, ó. Tá vendo aqui nesse espacinho de correntinha? Eu vou amarrar o meu fio aqui. Ó. Vou amarrar meu fio aqui. Assim, ó. E agora... Aqui eu vou subir, ó, uma. E já vou escondendo minha linha aqui, tá? Uma correntinha. Duas. Três. Quatro. Três correntinhas à altura de um ponto alto, tá? Ó, então, fiz três. Agora, eu fiz duas, que é de espacinho, tá? Deixa eu esconder esse outro pedacinho aqui desse lado. Aí, fiz uma, duas, tá? Assim. Então, o nosso fio já ficou aqui em cima, tá? Já tá escondido aqui, ó. Agora, eu vou dar a laçada, vou vir aqui no mesmo espacinho, vou fazer um ponto alto aqui, ó. Então, nós fizemos o nosso vezinho aqui, mesma coisa daqui, tá? Agora, sem dar espaço de correntinha, ó. Não vou fazer correntinha, eu vou pular, ó. Um, dois, três pontos altos. E vou vir nesse ponto alto aqui, onde que tá a corrente, nesse ponto alto, e vou fazer um ponto alto aqui. Faço uma, duas correntinhas, venho no mesmo espacinho, trabalho mais um ponto alto. Então, vai ficando assim. Dou a laçada, vou pular um, dois, três pontos altos, sem a correntinha, tá? E nesse ponto alto aqui, que tá aqui nesse espaço de correntinha, eu faço um ponto alto aqui. Assim. Duas correntinhas, no mesmo espacinho aqui do ponto, faço mais um ponto alto. Então, vai ficando assim, ó. Dou a laçada, então, vou pular, ó. Um, dois, três. Aqui nesse quarto aqui, ponto alto aqui, aqui no espaço de correntinha, eu vou fazer o meu vezinho aqui. Então, vamos trabalhar assim. Tá? Duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo espacinho. Vamos trabalhar desse jeito, tá? Aqui na nossa parte reta. Desse jeitinho. Desse jeitinho. Hora que chegar aqui na parte oval, eu volto com vocês. Então, já trabalhei toda a parte reta. Então, nós ficamos, ó, com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze vezinhos aqui, ó. Na parte reta, tá? Agora, vamos começar a parte oval. E aqui na parte oval, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pular aqui, ó. Dou a laçada, vou pular um, dois. No terceiro, eu faço o meu vezinho aqui, ó. Um ponto alto. Duas correntinhas, no mesmo ponto alto, eu faço outro ponto alto. Assim. Dou a laçada, sem fazer correntinha, vou pular um, dois. Aqui no terceiro, eu faço o meu vezinho novamente. Duas correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Dou a laçada, vou pular um, dois. No terceiro, vou fazer o meu vezinho. Então, nós vamos trabalhar assim. Na parte oval. Desse jeitinho, tá? Que eu expliquei pra vocês aqui. Pulando só dois pontos de base. No terceiro, nós faz o nosso vezinho, tá? Que é um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto de base. Vamos trabalhar assim por toda a parte oval aqui. Desse jeitinho aqui na parte oval. Na parte reta, nós vamos trabalhar igual nós trabalhamos aqui, ó, tá? Que vai ser aqui no espaço de uma correntinha, nós vamos trabalhar o nosso vezinho. Vamos pular um, dois, três pontos de base. Nesse ponto alto aqui da nossa correntinha aqui, de uma correntinha, trabalho o vezinho. Então, vamos trabalhar assim por toda a parte reta. A mesma coisa que nós fizemos aqui. E na parte oval vai ser a mesma coisa daqui também, tá? Pulando dois pontos de base. No terceiro, eu faço o meu vezinho, tá? Por toda a nossa volta da parte oval também. Então, a hora que chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, gente, cheguei no final novamente aqui da carreira, olha como que ficou. E deu certinho, tá? Ó, aqui, ó, sobrou os três pontos altos certinho, tá? E aqui, ó, nessa três correntinha que nós subimos, eu vou vir aqui nessa primeira correntinha de cima, ó. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? Assim. Então, deu certinho, tá bom? E agora, vamos cortar o fio. Fazer uma correntinha aqui, ó. Assim, tá? E agora, eu vou tá vindo com, novamente, com a cor azul pra nós tá fazendo as nossas tulipinhas aqui. Nós pode tá amarrando em qualquer lugar, tá? Mas, vou amarrar aqui nesse começo aqui mesmo. Depois, é só arrematar o fio aqui também, tá? Vou puxar minha linha aqui, ó, no meio do nosso Vzinho aqui que nós fizemos, tá? E aqui, eu vou amarrar minha linha. Assim. Depois, pode tá arrematando o fio aqui também, tá? Ó, vou puxar minha linha aqui, ó. Dá a laçada e já vou começar a fazer a minha tulipa, ó. Deixa eu arrumar aqui, que aqui puxei o fio pra dentro. Esse fio aqui. Nós pode tá arrematando todos eles agora. Vou segurar ele aqui, tá? Então, aqui eu puxo meu fio, assim. Dou a laçada. Puxo novamente a segunda vez. Dou a laçada e... Puxo a terceira. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas, tá? Dou a laçada, venho aqui dentro desse espacinho aqui, né? Aqui no nosso Vzinho aqui. Ó, puxei uma vez, dou a laçada. Puxo novamente a segunda vez, dou a laçada e puxo a terceira, ó. E agora, eu vou fazer... Uma, duas correntinhas, tá? Dou a laçada novamente aqui no espacinho aqui, ó. Que nós fizemos aqui no nosso Vzinho das duas correntinhas, tá? Eu vou dar a laçada, não vou finalizar. Novamente, a segunda vez. Dou a laçada e a terceira vez. Agora, eu puxo tudo de uma vez. Enroscou a linha aqui. Deixa eu fazer de novo que enroscou a linha, gente, ó. Então, eu puxo, dou a laçada, puxo uma vez e não finalizo. Puxo a segunda vez e não finalizo. E puxo a terceira vez e não finalizo. Agora, eu vou puxar tudo de uma vez. Fazer uma, duas correntinhas, tá? Dou a laçada, venho no próximo espacinho aqui do nosso Vzinho aqui, tá? Ó, puxei uma vez, dou a laçada, puxo a segunda vez, dou a laçada, puxo a terceira vez. Agora, eu puxo tudo de uma vez, faço uma, duas correntinhas. Então, nós vamos trabalhar assim, tá? Desse jeitinho aqui, que nem... A mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, tá? Mesma coisinha, nós vamos também trabalhar aqui por toda a volta. Na parte oval é a mesma coisa também, não vai mudar nada, tá bom? Vamos trabalhar, então, por toda a volta aqui do nosso tapete, tá? Assim, igual nós trabalhamos aqui, tá bom? É, fazendo as tulipes, duas correntinhas. Então, a hora que chegar no final, eu volto aqui com vocês. Gente, já trabalhei toda a carreira, então, ó, aqui eu vou tá fechando com vocês. Fiz a minha última tulipa aqui, vou fazer as duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, bem aqui no meinho aqui, ó, da nossa tulipa. E vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Assim. Aí, aqui, depois, já pode tá cortando o fio. Então, gente, eu vou tá falando aqui pra vocês, ó. Aqui, ele ficou meio repuxadinho, igual aqui ficou, né? Mas, agora, na próxima carreira, já vai tá ficando certinho. Mas, se vocês quiserem tá fazendo três correntes aqui, ó, na parte oval, pode tá fazendo, tá? Eu preferi fazer duas mesmo, tá? Eu fiz duas na carreira em volta inteirinha do tapete, tá? Ó, ele ficou um pouquinho meio repuxadinho, mas, agora, na próxima carreira, ele vai acertar, vai ficar certinho, tá? Então, se vocês quiserem tá aumentando, pode tá aumentando, tá bom? Aqui, eu vou cortar a minha linha. Deixa eu pôr minha linha pra cá. E aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou puxar meu fio já aqui, ó, tá? Depois, é só arrematar esses fios aqui. Vou voltar novamente com a cor branca. Pode tá amarrando em qualquer espacinho, tá? Aqui mesmo, eu já arrematei esses fios, depois eu só vou tá amarrando eles e cortando, tá? Esses daqui. Vocês podem tá amarrando em qualquer lugar aí, tá? Eu vou amarrar aqui... Nesse espacinho aqui, ó. E aqui, eu já vou subir três correntinhas, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Pode tá amarrando ou... Só colocando desse jeito que eu tinha colocado, sem amarrar. Mas, amarrar fica bem mais fortinho, ó. Ó, amarra aqui. E aqui, eu já vou subir, ó, uma... Uma, duas, três correntinhas. Venho no mesmo espacinho e vou trabalhar mais um... E dois pontos altos aqui, tá? Então, eu fiquei com três com as correntinhas. Vou dar a laçada, vou vir aqui, ó. Bem aqui no meio da nossa tulipa aqui. E vou fazer um ponto alto. Já escondi minha linha aqui, tá? Venho no próximo espacinho e trabalho um... Dois... Dois... E três pontos altos. Vou fazer um ponto alto só em cima da nossa tulipa aqui, tá? Aí, assim vai ficar. Então, nós vamos trabalhar três pontos altos no espacinho de duas correntes, ó. Um... Dois... E três. Três pontos altos e um ponto alto em cima da nossa tulipa aqui. Assim, ó. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta do tapete, tá? Na parte oval vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Nós vamos tá trabalhando desse jeitinho, porque nós fizemos duas correntinhas por toda a volta do tapete, tá? Tá vendo como que ele já vai assentando, ó, tá? Então, vamos trabalhar assim. Três pontos altos nas duas correntes, em cima da tulipa, um ponto alto, tá? Por toda a volta do tapete. Hora que chegar no final da carreira, eu volto. Então, gente, já trabalhei por toda a carreira, olha como que ficou. Então, eu fiquei aqui com um total de 230 pontos altos, tá? Nessa parte que nós fizemos só de pontos altos, tá bom? Então, gente, pra poder dar certo o bico, que nós vamos tá fazendo, tem que ser múltiplos de dez, tá bom? Então, se for menos, aí já tem que acrescentar. Por exemplo, se de vocês deu 228, acrescenta mais dois pontos, tá? Então, tem que ser múltiplos de dez, tá bom? E olha como que ele ficou esticadinho, tá vendo? Não falei pra vocês? Hora que vem que a próxima carreira, ele já fica esticadinho, tá? E aqui eu fechei com um ponto baixíssimo, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu fiz o meu último ponto alto em cima da tulipa, né? E aqui nessa terceira correntinha que nós subimos aqui, ó, uma, duas, três. Na terceira aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, a próxima carreira vai ser assim, ó. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Vou dar a laçada, venho no próximo ponto alto, faço um... Opa, escozou, enroscou minha linha aqui, gente, minha agulha, né? No próximo ponto alto eu faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Fiquei com um total de três pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou pular, ó, um, dois pontos de base, venho no terceiro e vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficando com um total de três pontos altos. Duas correntinhas de espaço, pulo um, dois pontos de base, no terceiro eu vou trabalhar novamente. Um ponto alto... No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Assim. Então, gente, vai ser desse jeito essa carreira. Toda a carreira vai ser assim. Até na parte oval, tá? Ó, duas correntinhas, pulo um, dois pontos de base, venho no terceiro e trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, vamos trabalhar assim por toda a volta aqui do nosso tapete, ó. Desse jeito, tá? Três pontos altos, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, venho no terceiro e trabalho novamente. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Nas partes oval também vai ser a mesma coisa, tá? Então, vamos trabalhar assim. A hora que chegar aqui no final da carreira, eu volto. Então, olha como que ficou a carreira, ó. Trabalhei por toda a volta, olha. Agora, aqui, eu vou tá fechando aqui com vocês. Então, sobrou, ó. Um, dois pontos altos aqui, faço duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, nessa terceira correntinha que nós subimos aqui, ó. E fechar, tá? Então, aqui, gente, ó. Nós já finalizamos essa carreira. Então, gente, fiquei com um total de quarenta e seis bloquinhos, tá? De três pontos altos, tá bom? Então, tem que ser sempre múltiplos, que nem eu falei, múltiplos de dez. Então, tem que ser números pares, tá? Pra dar certo. Não pode ser ímpar, senão não dá certo, tá bom? Então, aqui... Eu vou, fechei com um ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar aqui dentro, ó. Nesse próximo ponto alto, do próximo também, ó. Fiz um ponto baixíssimo nesse ponto alto. No próximo, eu fiz mais um e vou caminhar aqui dentro desse espacinho com um ponto baixíssimo também, tá? Então, eu cheguei aqui dentro do espacinho, vou fazer... Uma, duas, três correntinhas, tá? Altura do meu ponto alto, vou vir aqui dentro, vou trabalhar mais um... Dois pontos altos. Com as minhas correntinhas que eu subi aqui, ficou a altura de um ponto alto, fiquei com três, tá? Vou fazer uma, duas correntinhas de espaço, vou vir no mesmo espacinho aqui, vou trabalhar mais três... Três pontos altos, ó. Um, dois... E três pontos altos. Fiquei com um leque aqui, tá? Vou fazer uma correntinha de espaço, venho no próximo espacinho aqui desse... Quadradinho aqui que nós fizemos de duas correntinhas e faço um ponto baixo, ó. Assim. Vou fazer mais uma correntinha, vou vir no próximo espacinho e vou fazer mais outro leque aqui. Então, vou fazer um ponto alto... Dois pontos altos... Três pontos altos. Duas correntinhas de espaço, no mesmo espacinho trabalho mais três pontos altos, ó. Um... Dois... E três. E vai ficando assim, ó. Uma correntinha de espaço, vou vir no meu próximo espacinho e vou fazer um ponto baixo. Nós vamos trabalhar assim por toda a volta do nosso tapete, ó, tá? Então, vai ser um quadradinho, vai ser o leque, tá? E outro quadradinho vai ser o ponto baixo, tá? Bom, um quadradinho o leque e outro ponto baixo. E na parte oval vai ser a mesma coisinha, não vai mudar nada, tá, gente? Na parte oval, ó, faço uma correntinha, venho no próximo espacinho e trabalho mais um leque aqui. Então, nas duas partes oval vai ser a mesma coisa, tá? Vamos trabalhar assim, então, por toda a volta, ó, tô fazendo outro leque aqui. Ó, dois e três. Trabalhei meu leque, faço uma correntinha de espaço, venho no próximo espacinho e trabalho um ponto baixo, ó. Com meio larguinho o meu ponto aqui, deixa eu fazer certinho, ó. Um ponto baixo e uma correntinha. Então, vamos fazer assim por toda a nossa volta aqui do tapete, tá? Então, a hora que eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da carreira novamente, ó. Vou tá fazendo aqui com vocês. Fiz uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nessa terceira correntinha que nós fizemos pra subir o ponto alto. E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Assim, tá bom? Agora, nós vamos tá fazendo a próxima carreira, tá? E a próxima carreira... Olha como que ficou essa carreira. Deixa eu só mostrar pra vocês. Olha como que ficou, tá? Então, vamos tá fazendo a próxima carreira. E aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas a altura de um ponto alto. Vou dar a laçada, venho no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto aqui, ó. No próximo, mais um ponto alto. Fiquei aqui com três pontos altos. Dou a laçada, vou vim dentro desse espacinho de duas correntinhas, vou fazer, ó, um... E dois pontos altos. Fiquei com um total de cinco pontos altos. Faço uma correntinha só de espaço, vou vim no mesmo espacinho aqui, vou trabalhar mais um... E dois pontos altos. No mesmo espacinho, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, gente, minha linha, rapidão. E venho no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com cinco pontos altos de um lado e cinco do outro. Com uma correntinha de espaço aqui no meio, tá? Vou vim aqui sem dar correntinha, sem fazer correntinha, vou vim aqui no meu ponto baixo e vou fazer um ponto baixo aqui. Sem fazer correntinha, dou a laçada, venho nesse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Vou dar a laçada, vou vim dentro desse espacinho e trabalho um... E dois pontos altos. Duas correntinhas, duas não, desculpa, gente. Essa de baixo, né, fizemos duas, essa é só uma, tá? Então, venho no mesmo espacinho e trabalho mais dois pontos altos. Um... E dois. Agora, eu vou fazer um ponto alto... Em cima de cada ponto aqui, tá? Fiz um... Ó, dois e três. Assim. Agora, eu vou fazer um ponto baixo em cima desse ponto baixo. Então, vai ficando assim, ó. Dou a laçada, venho no primeiro ponto alto, sem fazer correntinha, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Faço um... E dois pontos altos aqui dentro. Faço uma correntinha só de espaço e trabalho mais dois pontos altos aqui. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Opa! Essa agulha tá bem pra pegar. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Então, vamos trabalhar assim, tá? E venho nesse ponto baixo, faço um ponto baixo sem fazer correntinha, ó. Então, vamos trabalhar assim por toda a volta do tapete, tá? Não vai ter, não vai modificar aqui na parte oval, vai ser a mesma coisinha, nós vamos tá fazendo, tá? Não vai modificar nada. Vai fazer desse jeitinho por toda a volta do nosso tapete, tá bom? Então, vamos trabalhar aí, que já já eu volto. Então, gente, vamos tá fechando a carreira, nossa penúltima carreira, tá? Vou vir aqui nesse ponto baixo, fazer um ponto baixo. E agora, vou vir aqui, ó, nessa terceira correntinha aqui, ó, dessas três que nós subimos. E vou fazer um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha, já cortei meu fio, tá? Ó, aqui depois é só nós arrematar esse fio aqui nessa próxima carreira. Então, eu vou vir com o fio azul, tá? Gente, nós pode tá pegando em qualquer lequinho aqui, tá? Qualquer lequinho. Eu vou dar uma laçada aqui na minha agulha, ó, fazer uma laçada na agulha. Vou vir aqui, ó, nesse lequinho aqui. Tá vendo esse primeiro ponto? Nós vamos pular esse primeiro ponto. Eu vou dar uma laçada na agulha e vou vir aqui, ó, no segundo ponto aqui, ó, tá? Pegando de trás pra frente, ó, de trás pra frente. Eu vou passar na frente do ponto alto, ó, vou lá atrás, busco a minha laçada, ó, e puxo pra frente, ó. Tá? Fiquei com três. Agora, eu dou outra laçada e aqui eu vou puxar, ficar com, puxo dois e puxo dois. Fiz um ponto alto aqui, ó, como que ficou. Dou a laçada novamente, venho aqui por trás do ponto alto, passo pela frente dele, vou lá atrás e busco a laçada, ó. Fiquei com três, ó, fiquei com três, agora eu puxo a laçada novamente, puxo dois e puxo dois. Fazendo um ponto alto, ó. Assim. Dou a laçada novamente, vou vir aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, por trás do ponto. Agora, eu passo pela frente, vou lá atrás, busco a minha laçada, ó. Tiro duas e tiro duas, fazendo um ponto alto, ó, e vai ficando assim. Dou a laçada novamente, venho aqui, ó, nesse espacinho aqui desse ponto alto, pego por trás, passo pela frente dele, vou lá atrás, busco a minha laçada, ó. Tiro dois e tiro dois, ficando assim, ó. Agora, nós chegamos aqui no meinho da correntinha, vou dar a laçada e vou vir pela frente, ó. Vim pela frente e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Assim. Agora, vou fazer uma, duas correntinhas, vou vir aqui, ó, nesse pezinho aqui, nessas duas alcinhas, ó. Vou buscar a laçada, vou puxar tudo de uma vez, fazendo ponto baixíssimo, ó, fiz um picôzinho, tá? Agora, dou a laçada, venho no mesmo espacinho aqui, ó, pegando por frente e fazendo um ponto alto, ó. Assim. Agora, dou a laçada, ó, vou vir aqui por trás, ó, faço pela frente do ponto alto, vou lá atrás, busco a minha laçada, ó, e faço um ponto alto. Puxo dois e puxo dois. Ficando assim. Dou a laçada novamente, venho aqui, ó, por trás do ponto, passo pela frente, vou lá atrás, busco a minha laçada, tiro dois e tiro dois, fazendo um ponto alto, ó. Dou a laçada novamente, venho aqui por trás, ó, passo pela frente do ponto alto, vou lá atrás, busco a laçada, ó, tiro dois e dois, fazendo um ponto alto, ó. Então, é bem fácil, ó, dou a laçada novamente, ó, venho aqui, passo pela frente do ponto alto, vou lá atrás, tiro dois, tiro dois, fazendo um ponto alto, ó. Agora, né, chegou no, nesse último ponto alto aqui, tá, ó? Então, aqui eu vou fazer assim, ó, vou dar a laçada, vou vir aqui, ó, nesse espacinho, vou pegar aqui, ó, vou lá buscar minha laçada e vou puxar só dois, vou ficar com dois na agulha, ó, tá? Não vou finalizar, dou a laçada, vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto aqui, ó, não no ponto baixo, no ponto alto, pego lá por trás, busco a minha laçada, ó. Eu fiquei com quatro na agulha, agora eu tiro dois, fiquei com três. Agora, eu vou tirar os três tudo de uma vez, ó. Então, nós finalizamos esses dois pontos altos aqui junto, tá, ó, bom? Vou segurar minha linha aqui pra poder tá arrematando ela, ó. Ó, agora eu vou dar a laçada, venho aqui, ó, por trás, busco, vou lá, passo pela frente do meu ponto alto, busco a minha laçada, ó. Faço um ponto alto, tiro dois e tiro dois, assim, ó, tá? Dou a laçada, novamente, venho aqui por trás, passo pela frente do ponto alto, busco a minha laçada, ó. E vou tirar dois e tirar dois, ó. Olha que lindo que fica esse bico, gente. Dou a minha laçada novamente, passo aqui por trás do ponto, venho aqui pela frente, busco a minha laçada lá atrás. Tiro dois, tiro dois e tiro dois, fazendo ponto alto, ó. Vou fazer mais esse com vocês, tá, ó? Dou a laçada, novamente, venho aqui por trás, passo pela frente do ponto alto, vou lá atrás, busco a laçada, ó. Tiro dois e tiro dois. Então, aqui, fiz outro ponto alto. Agora, cheguei aqui no meinho, aqui eu vou dar a laçada e vou vir pela frente aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Assim. Fiz um ponto alto, vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, nessas duas alcinhas, vou puxar, ó, fazer um picôzinho, puxo tudo de uma vez, ó. Fiz um picôzinho. Dou a laçada, venho no mesmo espacinho aqui, pegando pela frente, faço um ponto alto. Assim. Agora, dou a laçada, vou passar aqui por trás do ponto alto, ó. Venho, passo pela frente, vou lá atrás, busco a minha laçada e vou fazer um ponto alto aqui. Tiro dois, tiro dois. Tá? Olha que lindo que fica. Agora, eu dou a laçada, venho aqui, ó, por trás, passo pela frente, vou lá atrás, busco a minha laçada, tiro dois, tiro dois, faço outro ponto alto. Dou a laçada novamente, passo aqui, ó, por trás, venho pela frente, busco lá atrás minha laçada novamente e faço um ponto alto aqui. Tiro duas laçadas e duas, ó. Dou a laçada novamente, venho aqui, buscando por trás, passo pela frente, vou lá atrás, busco a minha laçada e faço um ponto alto aqui. Ó. Cheguei aqui novamente no último ponto alto aqui, ó. Dou a laçada, ó. Passo aqui por trás, venho aqui pela frente, busco a minha laçada lá atrás, ó. Agora, eu vou puxar só dois e não vou finalizar, tá? Dou a laçada, venho aqui, ó, por trás desse primeiro ponto alto, ó. Passo pela frente, vou lá atrás, busco a minha laçada. Então, eu fiquei com quatro na agulha. Agora, eu vou tirar dois, vou ficar com três. Agora, eu vou finalizar os três, ó. Então, eu já finalizei os dois pontos altos aqui juntos, tá? Ó, então, gente, vai ficar assim. Então, desse lado, eu vou ficar com um, dois, três, quatro pontos altos por trás. E um e dois aqui no meio pela frente. E desse lado, um, dois, três, quatro pontos altos pegando por trás também, tá? Olha como que fica lindo esse bico e é bem fácil pra fazer, né? Só fazer com calma que dá certinho essa linha aqui, tipo, eu vou finalizá-la lá atrás, ó. Olha que lindo que fica. Então, gente, qualquer dúvida, vocês voltam aí o vídeo, tá? Ó, que é bem facinho pra tá fazendo. Não tem erro de tá fazendo esse bico, ó, bom? Então, eu espero aí que vocês conseguem fazer, mas é só voltar o vídeo que é bem facinho pra tá fazendo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui por toda a volta, vai ser igualzinho aqui na parte oval, também vai ser a mesma coisa, tá? Ó, desse jeitinho é só voltar o vídeo que vocês conseguem tá fazendo, sim. Uma vez que faz, já dá pra ir fazendo nos outros, tá bom? Qualquer dúvida, então, vocês voltam aí. Vou fazer por toda a volta aqui da nossa peça, tá? Do nosso tapete e já volto. Gente, cheguei no final da carreira, ó, e vou tá trabalhando aqui com vocês o último ponto, tá? Então, o último ponto aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui por trás, né, passar aqui. Pegar lá a minha laçada lá atrás, ó. Vou fazer um ponto alto e não vou finalizar, tá? Dou a laçada, vou vir aqui, ó, nesse ponto. Lembra esse primeiro ponto alto que nós deixamos de fazer, ó? Vou vir aqui, ó, pego nele por trás, passo aqui por dentro, ó, e puxo lá a laçada. Agora, vamos puxar duas e ficar com três, ó. Dou a laçada e vou puxar as três de uma vez, ó. Assim, tá? Agora, lembra aqui, ó, quando no começo que nós começamos aqui, ó. Vou vir aqui nessa primeira correntinha aqui de cima, ó, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Bem aqui em cima, ó, vou pegar, ó. E vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, tá, ó? E agora aqui é só cortar o fio. Vou fazer uma correntinha, ó. E só finalizar aqui o fio aqui atrás, ó. Tá vendo? Ficou os dois juntos aqui, ó. Ainda pode dar um nozinho aqui e passar eles aqui por trás, ó. Pra poder tá arrematando ele. Só puxar os fiozinhos aqui por trás, ó. Passa tudo aqui dentro, tá? Pra poder tá arrematando eles, tá? Então, olha como que ficou o bico, gente. Ficou lindo, né? Olha como que ficou. Olha. Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula, tá? Deixe seu like aí, tá bom, gente? Seu joinha, compartilhe, tá bom? Pra ajudar aí, se inscreve no canal. Tá bom, gente? O YouTube tá recomendando aí. E eu vou tá trazendo muitos vídeos aqui pro canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula desse tapete lindo que ficou, né? Olha. Deixe-me mostrar tudo. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Deixe-me mostrar tudo.